Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma coisa para explicar na verdade o que que aconteceu comigo. Então, eu estou aqui com minhas duas contas para explicar o motivo de eu estar trocando de usuário. O meu usuário principal, que é essa aqui, eu não estou conseguindo vestir normalmente. Vou colocar aqui as roupas. Quando eu sair do inventário, eu não estou usando mais. Isso foi um bug, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se foi de tanto que eu ter feito aquele bug lá de mudar de cor de item, mas agora eu estou aqui nesse problema. Então, é isso gente. Ah meu Deus. E a nova conta agora, a nova conta agora é essa aqui. Essa Forestry Fly Phone. Vai ter que ser essa conta mesmo, porque eu vou ter que fazer isso mesmo. E agora eu só vou transferir os meus diamantes para essa quantinha. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Beleza. Espera aí. Opa. Esqueci de fechar aqui a lojinha. Pronto. Pronto. Agora o diamante está tudo transferido. Deixa eu mostrar aqui a nova toca. É aqui, ó. Bem bonitinho. Toda decoradinha. Espero que vocês tenham entendido, né? Ah, esqueci. Ainda tenho que mudar. Ainda tenho que trocar os itens aqui da turbina. Porque se eu não vou usar mais essa conta, eu vou ter que transferir tudo para outra. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio. Vou só pegar essas coisas, comprar um novo. Pronto. E agora vamos para a minha continha. Cadê? Opa. Cadê? Opa. Cadê? Tchau. 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 Qual que é esse nome aí? Esse é o nome? Espera aí. Aqui. Echo solar. Wait, não. Existe uma mesma dessa? Não. O que eu tinha que fazer mais? Ah. Deixa eu ver se tem mais coisa pra mudar. E, gente, o sorteio da longa continua, tá? A pulseira longa. Só vai ter que esperar chegar os 600 inscritos. Se você quiser participar, só deixar o seu nome de usuário. E se você é membro ou não membro no vídeo do sorteio. E ajudar a chegar nos 600 inscritos. também vou ter que mudar as obras também depois. Mas isso depois. Ah, tem isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, eu tenho um pouco de beta. Eu tenho que fazer alguma coisa também. Sei lá. Mas... Ah, posso mudar uns mascotes. Os mascotes que eu gosto de usar. e também... Essa aqui... Cadê? Cantasma tem aqui... Cadê? Ah, meu Deus! É lá, ma... Maravilha. 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 E outro mais A ironha Deixa eu ver se eu já mandei Os cavalos marinhos Acho que sim Esse bichinho aqui Vou levar esse aqui Vou pegar os últimos Mascotes Tem isso aqui Esse bichinho aqui Não sei se tava dando alguma coisa Acho que ainda tá pra vender Por favor Bem gente Então é isso Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu Beijo E até o próximo vídeo Sei lá porque eu falei isso Na verdade Mas porque ela Falou no filme Mas enfim Sei lá Tchau Tchau Gente Eu só vim aqui Explicar uma coisa Eu não estou chorando Nesse vídeo É minha voz mesmo Tá Então É Isso Tchau